Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar de Pedro Granger. E porquê? Porque, pelos vistos, Pedro Granger anda desaparecido e, de facto, é que nas redes sociais a última publicação é de 14 de Abril. Pedro Granger é uma pessoa muito ativa no digital, anda desaparecido das redes sociais há 4 meses. A última publicação era possível ler-se. Que dia de trabalho tão bom, minha gente! Novas coisas a caminho, nova vida no destino. É tudo uma questão de sorrisos. Amigos e alguns fãs dizem à TV Sete Dias que, de facto, não é normal. Não sei o que motivou este afastamento, mas a verdade é que tentei entrar em contato com ele e não consegui. A agência que representa o ator só disse o seguinte. Estar fora é uma opção do Pedro. Recordo que, em março, o ator esteve no programa da Júlia da SICA e confirmou alguns problemas que tem com ansiedade. Entretanto, o site A Televisão descobriu, junto de uma fonte próxima do ator, que Pedro Granger está internado numa clínica de reabilitação por causa de problemas de adição relacionados com o género de perturbação de que é vítima. A página Saúde Bem-Estar afirma que a adição é uma perturbação crónica que conduz a pessoa a repetir compulsivamente e de forma involuntária um determinado comportamento recompensante que pode causar danos. Isto é tudo, então, o que eu tenho para vos dizer sobre Pedro Granger. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.